salve galera do class planetara com mais um vídeo aqui para o canal de Sibérica e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou trazer para vocês o evento temporário que apareceu aqui agora e vamos lá para a gente ver se vale a pena estar fazendo esse evento aqui beleza a vida de um dos líderes de gangues locais agora tem um valor apresse-se para eliminar seu alvo antes que ele desapareça ou antes que outros terminem o serviço então a gente tem 1000 de XP aqui e 2000 de créditos também para o personagem beleza galera e é o seguinte mano aqui no mercado negro dá para comprar muita coisa certo eu já montei aqui a bancada para a gente poder fazer modificações no personagem e tal a biocâmera já no vídeo anterior eu mostrei como é que funciona então na descrição esse aqui é o vídeo de parte de número 6 6 beleza e aqui vai ser a recicladora ainda não montei ela falta 20 aqui desse componente de leds tá então vou estar montando ela para poder mostrar para vocês como é que funciona estação de reparo de roupa estação de reparo de armas tudo que a gente compra ali no mercado negro muito bom então está o jogo aqui então vamos lá para a gente poder estar fazendo essa missão aqui certo já apareceu aqui ó bem rapidamente o carregamento do jogo aqui certo na descrição do vídeo vai ter os grupos link dos grupos do whatsapp facebook e tudo mais para você poder estar entrando e conversando com outras pessoas que estão jogando o game beleza então vamos embora aqui bem rápido para a gente acelerar o carrinho aqui muito bom deixa eu ver se o som aqui está de boa e como eu ainda não fui nesse evento aqui eu estou com as armas eu liberei o level 15 e o level 15 ele te dá uma bolsa a mais né ó espaço a mais para você poder estar armazenando armas aqui ó certo então agora estou com essa arma aqui vamos ver se ela é boa e também tem a opção do cyber módulo aqui ó que a gente precisa estar conseguindo cargas fazendo eliminação de inimigos aqui no local ó vamos manter afastado desses carinhas aqui aparentemente está fácil vamos comer aqui um doce duro e tomar cuidado que o chefe daqui mano deve ser bem difícil olha lá beleza não deu nem tempo de acertar a gente vamos seguindo para aqui ô rapaz aqui parece que tem dois eita pega mano capanga cara vamos ver se essa arma aqui é boa peraí ela é boa mano mas caramba e mano usei atadura sem querer aqui eu fui trocar eu tenho que pegar o esquema aqui de de trocar as armas ainda usei uma atadura ali sem precisar e sempre mantenha a munição aqui carregada também certo vamos ver tem mais um ali e aquele ali parece ser fácil toma ela me acertou será que nenhum vai me dar carga para poder estar utilizando um golpe só esse da carga viu e aqui opa cadê cadê receba beleza recarrega e que mano e que tava reclamando aí da munição né a da ser lenta o carregamento do mais mas só que a munição é infinita mano tipo não tem como só a arma que acaba né e dá pra gente reparar a arma então cara tá tá muito louco isso aqui ó o primeiro com arma ali certo esse restante tava tudo com porrete aqui por enquanto não tem nenhum inimigo assim difícil galera se tá curtindo a gameplay já deixei seu likezão pra fortalecer beleza vou abrir aqui mais uma portinha tomar cuidado pra não chamar o boss tá vamos ver onde que tá o ó aqui é o razor pra gente cuidar dele tranquilo beleza ali são dois ó e aparentemente tem um boss ali viu vamos fazer o seguinte ele carrega a munição ó lá o que que eu disse corre que o boss o tiro dele é pesado hein e lembra de onde que que fica a porta da saída tá pra você não se perder ai caramba o que que eu falei da munição ó não tem como trocar a arma mano e o carinha ali ah ele soltou carga vamos pegar a carga tá vendo ó carga recebida ele me deu a carga aqui quando ele fica ali tipo meio parasitando em pé é porque tem a carga pra você receber beleza vamos esse doce aqui esse aqui também vou usar esse aqui pra aumentar a vida tá vendo ó perfeito veja vamos recarregar esse aqui cara o recarregamento ele é meio lento não dá pra gente trocar quando tá carregando de arma pelo que eu ouvi não hein e se ele não era o boss ainda não viu o boss vai tá de meia tranca cuidado ó lá tem dois aqui ó provavelmente o boss vai tá aqui dentro beleza vamos ver se agora a gente não morre ó o boss provavelmente é aquele ali ó carregar a munição e rapaz o boss veio será que é o boss ali? é o boss mesmo é o boss corre tá pega velho ae ué que barato louco ó que ele dropou conseguimos aí os 200 créditos é o XP adquirido também beleza e os prêmios que ele dropou aqui então ó já subiu pro level 16 então mano acredito que valeu a pena e a gente nem pegou todas as coisas ainda deixa eu carregar a munição aqui porque ele ali é fácil toma beleza ah eu nem usei a carga também nele mano era pra ter usado a carga aqui ó tá vendo esse soco inglês que tem ali a gente pode ir fechado mano a gente tem que identificar isso daqui vamos iniciar a criptografia vamos ver como é que é ó é o 0 vamos ver 0 o 2 e o 1 perfeito finalizar e pra você que não sabe abrir esses baús aqui já tem vídeo no canal ensinando beleza se eu não me engano acho que é a parte 2 acho que é a parte 2 e 3 que eu ensino desbloquear esses baús caramba fugiu o nome da palavra aqui então conseguimos aí evento bem facinho é bem facinho naquelas né porque se você não vir com cura com matadura o negócio vai ser louco tá então aqui a ser companhia de script conseguiu bastante interessante mesmo tem uma roupa ali a gente nem gastou muita roupa arma também não e ganhamos uma arma novinha aqui também ó melhorado ainda pra poder estar indo lá no do boss lá né pra gente continuar as missões aqui do Boris depois vou lá tá fazendo a missão do Boris beleza galera então esse aqui foi o vídeo acho que mais curto daqui dessa série beleza o capítulo número 6 e eu te espero aí no capítulo 7 que vai ser a missão já do Boris decidi trazer essa daqui pois é uma missão que aparece temporária a galera quer ver como é que funciona né então vou voltar pra base aqui beleza se chegou no canal através desse vídeo aí já se inscreva deixa o seu like no vídeo grande abraço e fui tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri